Sim, Jesus! Toma o teu lugar, Jesus! Toma o teu lugar! Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor bater na porta Ele tá batendo aí no teu coração! Ele tá batendo aí! Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés Sem dúvida, Jesus! Sem dúvida, sem dúvida! Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés Então erga tua mão e deixa Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Então deixa, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar e deixa queimar Escuta isso, escuta isso Talvez você tá assim Eu tenho fogo cerrado em meu peito Aleluia Que não te dá descanso Eu nem quero Jesus Eu não tenho descanso Aleluia Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não quero descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Sim, deixa queimar em nós, deixa queimar em nós Eu tô batendo na porta do teu coração Eu quero entrar e deixar queimar Eu quero entrar e deixar queimar Aquilo que não queimava mais O amor que não queimava mais A presença que você não sentia mais Eu vou deixar queimar, eu vou deixar queimar Então deixa queimar Receba a graça de Deus, receba o fogo de Deus Receba o som de Deus, receba a presença de Deus Então deixa, deixa queimar Você pode adorar o Senhor Jesus aí Receba aí, receba aí, receba renovo de Deus Receba renovo de Deus Ou deixa queimar Ou deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Pode morar aqui, Jesus Fique pra sempre em nossos corações Receba, Senhor, a nossa adoração Aleluia Glória a Jesus